Vocês estão se casando hoje para o bem de vocês. Seria loucura alguém preparar toda uma cerimônia, toda uma festa, para viver uma vida de sofrimento após. Pelo contrário, para o bem, para a realização, para a complementação de ambos na vida a dois. Essa é a primeira grande finalidade. Um ser para o outro, a realização. A CIDADE NO BRASIL I'm gonna live to make you cry O que é isso? As decisões entre vocês, elas devem sempre ser tomadas juntas, não é na imposição, mas é no diálogo, dignidade de ambos, nenhum é mais importante que o outro, nenhum tem maior valor que o outro. Viva Noiva! Viva! 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 Não se vejam como oásis, um para o outro. Um local de descanso, de intimidade, mas nunca de peso um para o outro. Viva! 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 Viva!